M.K. não para M.K. não para M.K. não para Fala galera, muita alegria hoje aqui de estar com a Sofia Vitória Um convite muito especial, muito singular de estar produzindo essa menina E eu estava lembrando agora, conheço há um tempo ela Há um tempo né, olha só, só se for já era bebê Mas a Sofia agora com 11 anos, a mãe dela falou 11 anos é inacreditável Ver o potencial que Deus colocou, o talento, o chamado, o dom que Deus colocou na Sofia E aí é uma responsabilidade a gente construir aí três canções, muito singulares, canções Fantásticas, logo vocês vão poder conferir Estejam orando para mais um sucesso Com certeza, M.K. não para, estamos aqui para isso Vamos fazer E aí galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Aqui é a cantora Sofia Vitória E eu estou aqui para falar para vocês que estamos iniciando mais um projeto Que é um EP de três músicas E está aqui, a gente está aqui já colocando a voz guia E a gente, sério, a produção está maravilhosa A gente está aqui já, estou na frente dos computadores, já estou na frente de tudo Eu quero dizer também que o clipe dele me ouve Foi muito bom Foi meio que, como pode dizer, hein gente Assim, foi uma coisa maravilhosa e espetacular E eu amei demais gravar esse clipe juntamente com o Leandro Borges E foi meio que um alívio, vamos dizer assim, né Que deu para esquecer um pouco de tudo que a gente estava passando E foi um momento muito, muito, muito feliz, muito alegre para eu, o Leandro, a produção E é isso aí E bater na meta, tá? De 600 mil visualizações lá no clipe Então quando você assistir lá o clipe Você compartilha com todo mundo E ainda pode ouvir, assim, nas plataformas digitais Que é na Deezer, Spotify, Amazon Music Como é que é? Também? YouTube Music E é isso aí, gente Por aí vai Entre horas E conheço cada um e seus detalhes Eu entendo até teu choro, teu sonho E MK não para Hashtag MK não para MK nunca vai parar Beijos Não preocupa quando te faltar palavras Porque posso ouvir até o teu silêncio Eu te ouço